Como é possível um 2-3 milhas vender passagens para Buenos Aires por R$ 549 de volta, sendo que somente de taxa de embarque a gente tem que pagar R$ 518? Qual é o segredo dessa companhia, viu? Bom, eu fiz um vídeo esses dias aí falando sobre um 2-3 milhas e que praticamente todos os comentários estão concordando comigo. Na verdade não é nem minha opinião, eu estou mostrando fatos ali, realidades. E teve um que me chamou a atenção, coloca na tela aí, se você quiser dar uma pausada e ler esse comentário aí do Thiago, bem interessante, justamente falando sobre o valor das taxas de embarque. Aí eu resolvi fazer as contas, eu falei, vou fazer as contas aqui e tal, abri minhas calculadoras. Aí eu fiz a conta que a taxa de embarque do Brasil, quanto que é? R$ 62,00, mais a taxa, eu tenho uns centavos aí, a taxa de embarque de Ezeiza é R$ 86,00, tá? De Ezeiza é R$ 86,00, o que dá ali R$ 455,00 convertido, hoje está R$ 524,00. Aí somando, a gente vai para R$ 518,00, eu falei R$ 518,00 só de taxa de embarque, para você ir e voltar, tá? E ela vende por R$ 549,00 a passagem, como não é possível, sobe apenas R$ 31,00 de lucro, para dividir entre R$ 2,003,00 e a companhia aérea que vai fazer o seu voo? Bom, provavelmente R$ 2,003,00 é uma empresa aí sem fins lucrativos, né? Acho que eu acredito que ela seja uma ONG, porque não é possível, tá? Aí eu fui mais além, né? Vamos lá, Buenos Aires tem outro aeroporto, eu sei disso, que tem o Aeroparque, um aeroporto menor, né? A taxa é mais barata, você sabe disso, você que já foi para lá, você que gosta de aviação, sabe, né? Aí eu fui conferir e eu vi, opa, R$ 448,00, tem um milagre, tem algum milagre aí, porque para vender R$ 448,00 mais R$ 60,00, dá ali R$ 500,00 e pouquinho também, ela vende R$ 549,00 e tá barato mesmo, vamos lá, deve ser uma promoção, deve ser uma promoção que não tô sabendo. Antes que você me venha falar, que ela emite por bilhas e não paga em reais, então tudo bem, vamos fazer as contas aí, só de taxa de embarque, olha só a print aí, R$ 27.700,00, o que a preço normal, a milha R$ 35,00, que é o preço normal, dá R$ 969,00, mas o preço de voo, ida e volta, dá em torno de R$ 50.000,00, vamos ser gente boa, emitindo o preço normal a R$ 35,00 o milheiro, dá R$ 1.760,00, só para emissão, tá? Agora, vamos ser mais gente boa, e se eles comprarem, se alguém vender essa milha a R$ 20,00, coisa que ninguém vende, dá R$ 1.006,00, para chegar no valor deles, alguém teria que vender a milha a R$ 11,00, mas quem é que vende milha a R$ 11,00? Detalhe, né, só para pagar as taxas de embarque, né, porque não tem valor de passagem embutido nessa história toda, não. Vamos ver a outra, então? Vamos ver a outra aqui, imperdível, essa do Melhores Destinos é imperdível, ó. R$ 1.599,00, um site que não é vendido, nem passagens imperdíveis, não. Ninguém que faz propaganda para essas companhias é vendido, tá? Porque dá R$ 305,00 e ele volta para Londres, vamos dar uma olhadinha aqui, quanto custa uma passagem na companhia aérea para a mesma dada, hum, R$ 6.959,00, olha só, rapaz, tá caro, hein, essa companhia aqui, R$ 925,00 só de taxas? Os aeroportos, será que a Air France que está errada ou 2, 3 milhas que está errada? Vamos, eu acho que a Air France, né, só pode, né, vamos lá. Então, eles vendem Londres a R$ 1.599,00, tá? Eu pesquisei ali nas mesmas datas, para não ter, desculpa, se tirar a taxa de embarque, que não é negociável, taxa de embarque, você tem que pagar aquilo, não tem desconto, é aquilo e aquilo e acabou, e fim de papo, você tem que pagar. Fica R$ 674,00 para voar de São Paulo para Londres, e de volta lá, e de volta. Ou seja, R$ 128,00, eu acho que é bem tentador, né, R$ 64,00 para eu ir para Londres, eu acho que eu tenho esse dinheiro, eu vou para Londres, né. Mas eu falei, não, vou tirar minha dúvida, vou tirar minha dúvida, eu vou procurar aqui Madrina Promoção, eu achei R$ 1.499,00, que é mais barato, e é mais barato, eu achei pela KLM R$ 5.792,00. Deve ser um erro da KLM, não é possível, porque, aí se vamos descontar a taxa, né, porque a KLM deve estar cobrando muita taxa, R$ 333,00 de taxa. Então vamos lá, fazendo as contas da promoção da 1, 2, 3 milhas, que a taxa aqui não é negociável, você tem que pagar, isso é taxa de governo, taxa de aeroporto privado, que repassa para o governo, não tem acordo, é taxa de embarque, tem que pagar. Dá R$ 1.166,00 e de volta para Madri, eu acho que está ok esse preço, né, porque vamos comparar que subiu 102% o combustível de aviação em um ano. Eu acho que está bacana, né, está bacana, acho que o preço está certo, a companhia aérea que está errada. Bom, galera, é o seguinte, se puder, deixa um valeu de R$ 1,00 aqui embaixo, tem um ícone aparecendo aí para fortalecer o trabalho aqui do canal, porque está bem difícil produzir conteúdo e gerar renda aqui no YouTube. Se puder, R$ 1,00, R$ 1,00 e R$ 32,00, R$ 5,00, deixa um valeu aí que já me ajuda. Até um gostei, se você não tiver, deixa só um gostei que é suficiente, né. Mas, obviamente, tudo que eu falei é ironia, né, vamos pontuar algumas coisas aqui. Vou repetir, taxa de embarque é obrigatória, você não tem desconto, você não tem o que fazer, tá. Caraseno de aviação, 102% em um ano. Se você vai para a Europa por R$ 2.000,00, é coisa de 2013, 2014, 2015, dólar já estava disparando. Então, não, não tem como. Aquilo que eu já falei, não tem milagre na aviação em nenhum lugar do mundo. 1, 2, 3 milhas, Max Milha, principalmente o Urbi, o famoso hotel urbano, faz o mesmo esquema. Eu falei com gente especializada no assunto e ele só me garantiu o que eu já tinha até comentado no vídeo anterior. Eles pegam esse preço, vendem para o cliente, não emitem, faz o caixa 2, entendeu? Porque olha só, olha quanta propaganda eles fazem. Você acha que eles não vão conseguir vender um pacotinho desse que seja? Sim, eles vão vender muitos pacotinhos e eu já vou falar, fiz uma simulação bem interessante aqui. Que normalmente são para voar daqui a um, dois anos. Coisa que as empresas aéreas nem vão emitir para você. Se você comprar um pacote para voar daqui a dois anos, passagem aéreos para voar em junho de 2024, que nem faz o Urbi, você não vai voar, você não vai voar, entendeu? Então, também já falo, calma, tem uns detalhezinhos aí, no final eu vou contar tudinho para vocês. Mas a empresa não vai emitir teu bilhete agora. Aqui que acontece, eles fazem um caixa gigantesco, fluxo de caixa para trabalhar o seu dinheiro. O que é trabalhar o seu dinheiro? É fazer rendimento, investimento com o seu dinheiro? Em alguns casos, eles fazem o retorno desse dinheiro, eles fazem o reembolso. É duvida, é? Digamos que 10 mil pessoas comprem uma promoção dessa aí de R$ 1.599, R$ 1.600. Não é um número difícil de acontecer não, tá? Tanto propaganda que tem, tudo que é alugar, não é difícil não. São R$ 16 milhões de reais por baixo. Utilizando o Google aí, um investimento simples do Nubank, simples do Nubank, tá? Que com certeza não é algo que eles fazem não. Num prazo de 12 anos, 12 meses, eles resgatam aí R$ 1.5 milhão de reais. Eu tô falando, colocar R$ 16 milhões, que é, sei lá, R$ 10 mil vendas, tá? Não colocar valor mensal e só tirar esse rendimento depois de 12 meses, que é mais ou menos quando ele devolve teu dinheiro, tá? Só aí é R$ 1 milhão e meio de reais. Pô, mas eles fazem propaganda que gasta muito mais do que isso? Gasta. Mas você imagina quantos pacotes eles não vendem? Eu tô falando o valor aqui, é simbólico até, de R$ 16 milhões, né? Que nem eu falei, não tem investimento ao longo desses meses. Digamos que cada mês seja R$ 16 milhões, mas faz a conta aí, dá R$ 20 milhões no final de 12 meses. De reais, tá? É muita grana, né gente? É muita grana. E por que que existem relatos de pessoas que conseguiram viajar pela URB, com preços muito abaixo da realidade? Uma pessoa falou pra mim, cara, óbvio que eu sabia que não existia Tailândia, sete diárias mais aéreo por R$ 1.999. Isso não existe, não existe. E por que que tem gente que foi? É justamente pra isso, pra essas pessoas falarem, não, realmente eu fiz essa viagem, o URB é maravilhoso. Pra ter aquela meia dúzia de comentário positivo, pras pessoas acreditarem que viajam. Mas você pensa, das 10 mil, quantos será que realmente fazem a viagem? Eu nem tô falando dessas passagens aí, digamos, não, 2, 3 milhas, com preços ok. Sei lá, R$ 50,00, R$ 100,00 mais barato, ok. Que nem eu falei, não tô falando que a empresa não é de confiança. Só tô achando muito estranho, mas muito estranho esses preços, né? Aí você vai me perguntar, André, se eu não vi o reclame aqui deles, sim, 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 sim. Eu vi, e tem algo bem curioso. Primeiro que tem um banner na página principal da empresa, né? Não é muito comum você ver banner de reclame aqui na página de empresas, né? Elas nem querem que você saiba que existe reclame aqui. Mas e aí, beleza, ela coloca com orgulho lá, vamos aos números. 1, 2, 3 milhas tem mais de 88 mil reclamações em 5 anos, a Azul um pouco mais de 44 mil em 13 anos, a Gol 99 mil em 20 anos e a Latam 118 mil em 20 anos, isso de acordo com a data que eu tirei essa frente. Fazendo uma média aí, seria mais ou menos a 1, 2, 3 milhas 17.600 por ano, sendo que mais de 28 mil nos últimos 6 meses, só pra você ter uma ideia, tá? Foi quando surgiu esses voos flexíveis aí. A Azul uma média de 3.400 por ano, Gol uma média de 5 mil reclamações por ano e a Latam aí praticamente 6 mil reclamações por ano. Comparado com a Azul, por exemplo, são praticamente 5 vezes mais reclamações na média. E olha que as empresas aéreas, elas têm muito mais serviços, elas têm a tendência de ter muito mais problemas, seja atendimento no check-in, a venda de passagem no balcão, que sei lá se existe ainda, alguém deve comprar no balcão, transporte de animais, tem muitos mais problemas que as companhias aéreas podem ter. Eu não tô defendendo também companhia aérea, mas assim, a gente sabe que tem seus problemas. Mas o número é muito menor. E onde que eu quero chegar? No próprio reclama aqui do reclama aqui. Se consegue entender, eu vou te explicar por quê. Coloca uma frente aí. Se quisesse dar uma pausa pra você ler. Mas me parece, me parece, que existe um mercado interno dentro do reclame aqui, que eu não duvido nem um pouco que realmente existe, de empresas pagando para ter uma boa reputação na plataforma. Ou seja, mostrar ali algumas reclamações resolvidas, os problemas mais simples, e simplesmente fechar as reclamações sem a réplica do cliente. Eu li algumas e achei bem estranho não ter uma réplica do cliente. Só há um, dois, três mil, eles vão lá, fecham e bola pra frente. Posso estar errado, claro. Mas aos poucos eu vou me convencendo que não. Ainda mais de uma empresa que vende Buenos Aires a R$ 549,00. Sendo que as taxas chegam ali a R$ 510,00, R$ 520,00. A taxa varia um pouquinho de acordo com a companhia aérea ali, que ela cobra taxa de combustível, taxa não sei o quê. Mas basicamente, pra você ir votar de Buenos Aires é R$ 500,00. E como que essa empresa consegue vender? A R$ 549,00. É, gente, é. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Também quero saber a sua opinião depois desse negócio que o rapaz comentou lá. Ela faz todo sentido, né? Milagre é uma organização não governamental. Ela é muito querida, ela gosta de seus clientes. Ela dá passagens para Buenos Aires. Ela praticamente dá uma passagem pra Londres, né? Porque R$ 600,00 pra Londres, né? Pra Madrid, ela cobra mil reais só. Que maravilha, né? Bom, e também vou relembrar, se você puder, deixa um real aqui no Valeu Demais, no Valeu, o ícone é esse aí que tá em algum lugar. Você me ajuda a continuar produzindo mais vídeos investigativos aqui pro canal, que achei bastante curioso, depois que eu comecei a me irritar com essa 1, 2, 3 milhas aí, com essas promoções que realmente não tem como você viajar, gente. Os fatos estão aí. Se tem gente que acha que ainda acredita na 1, 2, 3 milhas, tá bom, continue acreditando. Os fatos estão aí. É só você ser um pouquinho inteligente pra saber que milagre não existe.